Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, como todo mês, como todo início de mês, né, eu trago aqui pra vocês as principais motos, né, das categorias e como que estão os emplacamentos, na verdade, recentemente eu trouxe da XR300L, que é a Tornado, que todo mundo já viu ali como que tá a produção, a venda e tudo mais, que a moto, se mais um mês fechar na baixa ou no vermelho ali, né, ou em baixa produção, pode significar um flop, mas tem mais coisas ainda pra entrar na conta, beleza? Por isso que eu falo as coisas pra vocês, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, mas estamos vendo algo na Lander que eu particularmente nunca vi a Lander desempenhar esses números que eu vou mostrar pra vocês hoje, vou mostrar pra vocês a produção do mês passado, porque esse mês ainda não saiu, mas como eu tenho que atualizar vocês, toda essa questão de emplacamentos e preço também que tá gerando essa tendência, por que que tá crescendo tanto a Lander no mercado nacional, beleza? Lembrando que estamos na eminente atualização, consultei hoje aqui o Instagram da Yamaha e já tá constando 4 dias, faltam 4 dias segundo o Instagram da Yamaha, mas falta a postagem de hoje, beleza? Então vamos conferir tudo nesse vídeo, porque a Lander está detonando a categoria literalmente, beleza? Então se você gosta de vídeos assim, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, né? E também, se precisar, não segura o corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já com os dados da Fenabrave em tela, beleza? E olha só os números astronômicos que a Lander vem tendo no mercado nacional. Você vê que ela mantém uma média de 4.200 unidades, já indo pro segundo mês. Esse mês ela fechou ali com uma diferença de 20 unidades somente, mas 20 unidades atraladas ao tanto que ela entrega é basicamente nada, tá, meus amigos? Isso aqui só nos mostra como que a procura em cima da Lander está insana e nada mais, nada mais do que isso, né? É justamente o preço que a Lander chega nas lojas, eu vou mostrar já já pra vocês, tá bom? E aqui a gente pode ver que a principal concorrente da Lander, eles já estão tirando a Saara, olha só pra você ver como que tá o malabarismo no motociclismo, né? Pra tentar justificar essa queda nos emplacamentos da Saara, sabe? Mesmo que eles estão vendo que o número está baixo, eles estão falando que a concorrente da Lander é a Tornado. Olha só, não é mais a Saara, meus amigos, vocês acreditam nisso? Mídia, né? Os vulgos especialistas estão falando que a concorrente da Lander é a Tornado, não é a Saara, tá me dizendo? Não é a Saara, é a Tornado. Mas nós aqui, né, que somos consumidores, né? Somos o povão que basicamente giramos esse mercado, sabemos que a Saara não está desempenhando, então não adianta vir com essa de ah, por que não sei o que, ah, por que... Não, não cola, tá? Não cola. Ainda mais quem acompanha o canal que sabe bem do que eu tô falando. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar de números aqui. A Saara já ficou pra trás mais uma vez em um pouco menos de mil unidades. O mês passado deu 1.200 unidades, né, de queda, né, de diferença de uma pra outra. E esse mês já ficou um pouco menos de 900 unidades. É um pouco menos de mil, quer dizer. Mas já tem alguma galera falando que, ah, mas aí a Saara tá se recuperando. Na verdade, não. Estamos vendo que aqui mostra que a Saara fechou positivo, mas é referente ao mês ou ao outro. A Saara, ela já vem com números retroativos bem antes mesmo do que setembro, do que agosto. Então, se a gente for colocar na balança, a Saara não tá recuperando nada, né? Ela não tá positiva em nada, ela tá se recuperando, na verdade. E se a gente olhar a produção, a gente já pode ver que a Saara, né, vamos procurar a Saara aqui. A Saara, no mês passado, ela votou basicamente a produção total, tá, meus amigos? Com quase 5 mil Saaras produzidas no polo industrial lá da Honda, tá bom? Então, a Saara, agora, onde estão essas motos é uma verdadeira, uma verdadeira incógnita, né? Porque aqui numa cidade, se eu ouvi duas, duas ou uma rodando, foi muito, tá, meus amigos? E vamos dar uma olhada aqui na Lander pra ver como que está a produção da Lander. E olha só pra você ver como que é interessante, tá? A Yamaha estava em férias, em junho, né, com férias coletivas, segundo as últimas informações. E ainda assim, ela produziu, né, 3.500 unidades de Lander com 4.300 no mês seguinte. Mas o mês de agosto foi uma produção de 5.100 unidades de Lander. Aí você já vê que os... já deve estar pensando, pô, os lojistas vão usar isso, né? Vai vender, vai querer vender a Lander a preço de ouro. Olha só pra você ver o que está acontecendo, principalmente na região do Rio de Janeiro, tá, meus amigos? A gente consegue achar Lander por bem menos que o PPS. Lógico que essa aqui, tá muito mal contado isso daqui, né? 22.977, 0KM, né? Não vai, assim, se iludindo muito com anúncios da WebMotors, não. Porque, às vezes, tem alguma pegadinha por aí, beleza? Pode ser que não tenha também, tá bom? Não tô cravando nada aqui. Mas vocês podem ver que aqui, ó, tem uma foto da Crosser aqui, mais o anúncio da Lander. Então, esses anúncios você tem que filtrar bem, porque, às vezes, pode ser, né? Enfim, vou deixar no ar aí pra ver o que vocês vão falar nos comentários pra mim. Mas, olha só que interessante, na região do Rio de Janeiro, como que a Lander já está a PPS. Lógico que o PPS da Lander tá ridículo, tá, meus amigos? Não tem o que justifica o PPS da Lander custar 26.200 reais. Mas, você vê que as lojas lá estão bem ali na margem, né? Estão bem ali na margem de preço que a própria fábrica deixou no site. E, olha só, pra você ver que interessante. E na região aqui de São Paulo também. Então, você vê que teve uma queda, uma queda, né? Bem, entre aspas, brusca de um mês pro outro. Você vê que esse mês aqui, o sinal que me dá, parece que eles estão correndo atrás pra eliminar o estoque pra nova leva. E, só pra vocês verem, né, o PPS da Lander tá por 26.290 reais. Então, meus amigos, é isso. Vocês viram aí que a corrida agora pra atualização da Lander está chegando, né? A gente pode ver que o preço está sendo encurtado, né? Eu não vou falar que o preço tá caindo, assim, porque é meio difícil, né? Quando a gente fala, assim, dos lojistas, né? Os lojistas, eles vão ali, colocar o preço que sabe que uma hora ou outra vai vender. Não tem jeito, tá? Infelizmente, esse é o mercado que nós estamos inserindo, né? A lei Ferrari protege demais com essa conduta, né? Então, nós ficamos meio que reféns, né? Da loja em questão. E se você vai comprar em outro lugar, eles falam que não podem vender. Mas até o momento, agora, eu tenho parado de receber esse tipo de comentário, né? Então, comenta aí o que vocês acham. Se eu chego numa loja, eles falam, ah, você tem que comprar lá onde você manda. Não, não tem que comprar nada. Você tem o direito de escolher aonde você compra, beleza? Se você quiser sair daqui e ir pra lá comprar, você pode muito bem sair daqui e ir pra lá comprar numa boa, beleza? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!